É conhecido como o piscinão aqui em Itaiaem. Esse local é conhecido como o piscinão, onde o mar quebra as ondas e traz água e fica raso. Mas as pedras dão encanto quando quebra, as ondas quebram no mar, forma o que a gente chama de estouro das águas. Olha que lindo, gente, que lindo as pedras e o mar.